Olá, tudo bem com você? Está começando agora mais um UESP na Mídia, um resumo semanal das ações da Universidade Estadual do Piauí. No programa de hoje você confere destaques sobre atividades de extensão, lista de espera do Sisu e muito mais. Fevereiro roxo e laranja são campanhas voltadas para prevenção e diagnóstico de doenças crônicas, por exemplo, leucemia e Alzheimer. Na UESP, essas campanhas também ganham destaque. Afinal, alunos do curso de Medicina da nossa instituição promovem vídeos educativos para os idosos da Universidade Aberta à Terceira Idade, o NAD. Quer saber um pouco mais sobre essa ação? Então confere uma matéria divulgada no site da UESP. Aqui no Campus Poeta Torquato Neto, estudantes do segundo período do curso de Direito realizaram uma sessão simulada de um julgamento no formato que acontece no Supremo Tribunal Federal. O tema da simulação foi inconstitucionalidade das cotas raciais. Conversei com a professora Auricélia Melo e o estudante Antônio Nascimento que destacaram a importância dessa prática para colocar o que foi ensinado na sala de aula dentro de outros ambientes. O curso de Direito, ele proporciona inúmeras possibilidades aos alunos. E já desde os primeiros blocos, é fundamental que nós possamos passar para eles essas experiências. No sentido de quê? De que o aluno, numa atividade como essa, nessa sessão simulada, ele assume o protagonismo. Isso faz com que ele verifique, a partir daquele momento, o que ele realmente quer seguir, já que o Direito é bem amplo e tem várias possibilidades. Então, a disciplina Direito Constitucional, ela é a base de todo o estudo. Então, por isso, realizamos essa sessão simulada, porque você viu que eles saem daqui todos motivados. Os nossos alunos são ótimos alunos e eu tenho certeza que, a partir de agora, eles se dedicarão com mais afinco ainda ao curso. Nós temos, como estudantes de Direito, ainda do segundo bloco, tem toda a experiência. A experiência nos mínimos detalhes, desde Vichy, a toga pela primeira vez, até defender a Constituição, algo que nós começamos a estudar de maneira mais aprofundada neste segundo bloco, neste curso de Direito da UESP. Então, é uma experiência, realmente, de não só ensaiar o que nós vamos ser, não apenas uma brincadeira, mas sim algo que eu considero vital. Promover o debate, inclusive, da sessão, que é acerca da inconstitucionalidade das cotas raciais na Universidade Brasília. Confira a sessão simulada completa aqui no nosso canal. Olha que notícia bacana! 100% dos alunos do décimo período do curso de Direito da UESP, Campos de Bom Jesus, conseguiram aprovação no exame da OAB. Esse resultado é fruto de muito esforço e trabalho dos alunos, professores e demais membros da comunidade acadêmica do Campos de Bom Jesus. A nossa UESP parabeniza todos os envolvidos. A Pró-Reitoria de Ensino e Graduação da UESP tornou pública a segunda chamada da lista de espera do SISU, referente ao ano de 2021.2. O processo de matrículas institucionais já aconteceu nesta semana. O próximo passo para o candidato que foi selecionado é a realização da matrícula curricular entre os dias 21 e 28 de fevereiro, através do sistema Aluno Online. De acordo com o calendário acadêmico, as aulas iniciam no dia 18 de abril. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Está começando agora o nosso Agenda do ESP da semana e hoje eu quero falar com vocês sobre dois eventos que estão com inscrições abertas. O primeiro é o Seminário de Integração, Autoavaliação do Programa de Pós-Graduação em Letras da nossa UESP, o PPGL. O evento vai acontecer de forma online nos dias 23 e 24 de março, aqui em nosso canal no YouTube, tá? Para você fazer a sua inscrição, é só achar o nosso site, que lá tem a matéria com um link direcionando você para o formulário online, tá? Outro evento que também está com inscrições abertas é o evento promovido pelo Grupo de Pesquisa Estado, Direito e Economia da nossa UESP do Campus Clóvis Moura. O evento é Pensando o Populismo a partir de ensaios e perspectivas distintas, que vai acontecer no dia 24 de fevereiro, às 18 horas, tá bom? Para você fazer a sua inscrição, é só achar o nosso site, que também tem um link lá direcionando você para o formulário online, tá certo? Pessoal, esse foi o nosso Agenda Doeste da semana. Na próxima semana eu volto com muito mais. Até lá! E estes foram os destaques dessa semana. Se você gostou desse vídeo, curta e compartilhe em suas redes sociais. Você também pode nos seguir. É só buscar por arroba o UESP oficial no Twitter, TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn e aqui no YouTube. Você também pode acessar o nosso site, o UESP.br. Tchau, tchau pessoal! Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho